E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor laranja Coloca aí a cor que você quer pro próximo vídeo Vamos primeiramente estar criando uma nova conta Prontinho, minha conta já foi criada, agora vamos para o primeiro jogo O primeiro jogo se chama Tunky Races, pessoal, esse jogo daqui Assim que você entrar dentro dele, você vai perceber que ali no cantinho tem a opção dos GCs Vamos entrar conferindo todos eles Tem bastante GCs dentro desse mapa, pessoal Bom, ainda tem alguns que estão com esse sinalzinho ali de ponto de interrogação Que significa que vai ter mais novidades Mas olha, tem vários e o que eu quero focar é nesse daqui, pessoal Mas meio que todos eles são bem parecidos Todos eles a gente precisa estar desbloqueando um portal pra estar conseguindo o item E a maioria, se você perceber, são bem parecidos ou são até mesmo os mesmos portais Então, pessoal, é bem rápido e fácil, tá? Não demorou muito pra mim terminar Mas eu vou explicar pra vocês como faz pra estar passando os portais Pra isso, pessoal, você precisa basicamente estar fazendo os rebites Cada rebite tem uma quantidade específica de dinheirinhos ali, de coroas que eles chamam nesse jogo Que você precisa coletar E pra isso, o que eu recomendo é que vocês fiquem dentro do mapa E fiquem realmente ali fazendo a race E a corridinha Faça a corrida que vocês vão ver que vai ser bem rápido E o mais legal, que por enquanto, no dia que eu tô gravando esse vídeo Tá com algumas promoções de alguns ovinhos grátis E são ovos muito bons e fortes Então aproveite e fique no jogo por 10, 15 Desses 20 minutos você já consegue vários ovinhos bem raros e bem legais E eles vão te ajudar muito E você vai conseguir, em menos de 10 minutos, tá? Conseguindo já passar para o primeiro portal E aí, depois que você passar pelo primeiro portal Que é o portal do Candy Você precisa passar pelo medieval Que é o próximo portal Pra passar pelo próximo portal Você precisaria de 5 rebites Que é um pouco mais difícil Por isso eu acabei não mostrando nesse vídeo Mas depois que você conseguir os 5 rebites Você já vai conseguir estar liberando o outro portal E é o que você precisa Pra poder estar conseguindo o item limited grátis Então verifique quais os portais você precisa desbloquear E pronto Você só precisa estar fazendo os rebites Pra estar ganhando esse item Olhem só que gracinha Esse é um dos itens que você consegue dentro do mapa Mas tem outros também E vamos agora para o próximo jogo Que se chama Nascarp Speed Hub Esse jogo daqui Assim que você entrar Você já vai perceber que tem esse Daily Sticks aqui, tá bom? E é isso que a gente vai precisar Basicamente a gente vai ter que ir logando nesse jogo Durante um período de tempo No caso, o primeiro item Você vai estar desbloqueando Depois de 7 dias de logando aqui no jogo Então logue durante 7 dias Que você vai estar ganhando o primeiro item Que é esse item daqui Muito bonitinho Eu gostei bastante dele Além dele Você pode também estar conseguindo outros itens Então a gente ir fazendo agora A segunda semana A gente precisa chegar até o dia 14 Que você vai estar desbloqueando Narsa Aurea, tá? Lembrando, fica vendo quantos lefts tem Quantos ainda tem pra estar pegando E aí você vai estar ganhando esse item daqui Super lindo, pessoal E se você estiver fazendo agora A terceira semana Chegando no dia 21 Você vai também estar desbloqueando mais um item Que é esse daqui Olhem que bonito Eu gostei muito dessas Aureas São bem legais E é só isso mesmo É só você estar entrando aqui nos dias E estar clicando ali no botãozinho de continuar Pra estar pegando o item Lembrando, é só fazer isso por 21 dias Que você consegue estar resgatando os 3 Aureas Bom, próximo jogo Que se chama Robloxia High School Esse jogo daqui Prontinho, pessoal Já entrei no jogo Recomendo que você entre Pelo servidor privado E agora é só você estar me seguindo Você vai chegar aqui nessa parte Onde tem essa biblioteca E você vai estar entrando E sentando nessa primeira mesa Na terceira cadeira Tem que ser na terceira cadeira Senão não dá certo Aqui você fica aqui mexendo um pouquinho No computador E espera alguns segundos Enquanto eu estou esperando Eu já quero falar pra vocês Que agora eu estou fazendo Uma livezinha lá na roxinha E também tem o nosso canal De Reacts Que é um canal novo Então já aproveita E se inscreva lá Live toda segunda Quarta e sexta Beleza? Prontinho Já consegui desbloquear Aqui a nossa chavezinha É só você estar me seguindo Aqui você vai entrar Nessa sala do zelador E agora é só você Estar descendo a escadaria aqui Chegando aqui Você vai ver que tem esse portal E agora é só você Estar entrando nele Aqui pessoal Vai aparecer um minigame Onde você tem que fazer Um parkour Pessoal É basicamente Completar o parkour Para você estar ganhando o item Lembrando que se você cair Você volta do início Tem alguns checkpoints Mas são muito poucos Então tome bastante cuidado Para você não cair Não é tão difícil Mas tem algumas partes Que possam ser Meio Com alguns Pegadinhas Que o chão some E tudo mais Então vou estar acelerando O vídeo aqui para vocês Prontinho pessoal Já cheguei aqui no final E agora se você está passando Aqui em cima do item Que você já vai estar Liberando ele E esse daqui é o item Que a gente consegue Dentro desse mapa Pessoal Além desse colar Você também consegue Estar ganhando Duas roupinhas Olha só Essa blusa Com essa calça Preta e laranja Vamos então agora Para o próximo jogo O próximo jogo Se chama Mansion of Wonder Esse jogo daqui Assim que você entrar É só você estar vendo Onde está Essa multidão de gente Aqui pessoal Vai aparecer a opção De você inserir um código O código que a gente vai estar colocando Se chama BoardWalkit E vai estar dando Um okzinho Se aparecer o vantagem Quer dizer que você Resgatou o item E o item que você vai estar Conseguindo aqui Nesse mapa É essa aureazinha ali De fogo Muito legal Eu gostei bastante Vamos então agora Para o próximo jogo Vamos para o Roblox Creator Challenge Tem vários Mas o que a gente Vai estar entrando É esse daqui Das duas navezinhas Tá Tem que ver certinho Se é exatamente igual a esse Bom pessoal Assim que você entrar Você vai vir nessa opção De ganhe prêmios Aqui Vão ter o total De seis perguntas Tá Seis desafios diferentes E cada desafiozinho ali Vão ter uma quantidade De perguntas Você só precisa acertar Três dessas perguntas Lembrando pessoal Que cada desafio Que você completar Você ganha um item Então você vai completar Do módulo 1 Até o módulo 6 É bem tranquilo Eu fui a modo Dane-se mesmo Tá Eu fui clicando Aleatoriamente Mas você pode tentar Ver a resposta certinho Tá Porque não são perguntas Muito complexas E assim que você terminar Todas Você já vai estar ganhando Ao total De seis itens Obviamente Não são todos Que são laranjas Mas vamos estar Conferindo como eles são O primeiro Que é esse daqui Pessoal Super legal O segundo Que é um chapéuzinho Bem bonito O terceiro Que é esse cachorrinho ET Muito lindo Esse daqui Que são umas Ombreiras diferentes Bem legal E também temos Duas mochilinhas Muito bonitinhas Pessoal Vamos para o próximo Jogo Que é o RIA 2023 Award Show Assim que você entrar Você já vai estar Ganhando item Mas ele não é laranja Pra você estar Ganhando item laranja Você precisa estar Me seguindo Chegando aqui Você vai estar Entrando nessa parte E você vai estar Realizando um hobby O hobby em si Não é tão difícil Mas Você tem que tomar cuidado Porque essas bolinhas Ali do Roblox Caem E elas rodam Muito rápido Então isso atrapalha Um pouquinho Além do jogo Dar uma pequena Lagadinha Inclusive Eu recomendo Que você entre Em um servidor privado Que isso vai facilitar Um pouquinho mais A sua vida E você consiga Estar finalizando O hobby Um pouquinho mais rápido Então pessoal Assim que você terminar Você chega aqui no final É só você estar Chegando perto do item Que você já vai estar Coletando ele E esse é o item Que a gente coletou Dentro desse mapa Olhem só que bonito Que ele ficou O próximo jogo Se chama Cameraman Race Simulator Esse jogo daqui Infelizmente Pessoal Na hora que eu fui gravar Acabou os itens Vocês acreditam? Mas o que está escrito aqui É que vai estar lançando Novos itens Limited UGC Então pessoal Fiquem de olho Nesse mapa Porque ele tem Muitos limiteds legais De personagens Olha Eles fazem bastante Coisas bacanas E eu acredito Que futuramente Eles já estejam Colocando agora Nas próximas semanas Itens E talvez Sejam coisas relacionadas Ao Natal Mas basicamente Só para explicar Como vai funcionar Esse jogo Que aí vocês também Já conseguem Uma pontuação legal Para estar pegando Os itens É só você estar Vindo aqui Que você vai ficar Em cima desse carinha E ficar correndo com ele Sério gente É muito engraçado Olha isso E aí você precisa Estar upando Para poder conseguir Depois estar resgatando Os itens Vamos então Para o último jogo Que é o UGC Não se mova Pessoal Esse jogo daqui Como o próprio nome diz Você não pode se mexer Para estar ganhando Os itens Mas antes Vamos confirmar Quais são eles Se você vir aqui Nessa opção amarelinha Você consegue ver Todos os itens Que você consegue pegar Mas o laranja mesmo É esse daqui Do Garfield Que é muito fofo Para pegar ele E você precisa De 700 mil horinhas Para isso Você precisa ficar Paradinho aqui E a cada 30 minutos Você consegue 20 mil pontos Ou seja Pessoal Vocês tem que ficar 35 vezes 30 minutos Pessoal Aqui dentro do jogo Acho que deu Para entender né Teria que fazer a conta Para ver quantas vezes Então você tem que esperar Chegar dos 30 ao zero 35 vezes Para estar desbloqueando Esse item Mas pessoal Tem outras formas também E você consegue Ir facilitando isso Através dos ovinhos Que esses são Esses ovinhos daqui E também nessa tela Fica aparecendo Às vezes esses negócios Verdes que ajudam A adquirir um pouquinho Mais de pontuação Então às vezes pode ser Que não precisa ser 35 vezes Um pouquinho menos Tá pessoal Além disso Você também Tem essa roletinha aqui Que você consegue Bastante pontos E algumas coisas Que vão te facilitar Ali para você pegar os itens E é assim que o item Fica no personagem Muito bonitinho E aí Então se você realmente O lindo e o lindo Chegou até aqui No vídeo Qual que é a palavra Qual que é a palavra Gata aí nos comentários Que eu vou dar Dando um coraçãozinho Todo um comentário Essa palavra Hashtag melhor Para você quiser aparecer No final do próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Rumo ao 120k Pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau